E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 85 da nossa série de Farm Simulator 22 Aqui da nossa série Rumo ao Sucesso E galera, hoje chegou o grande dia da gente estar vendendo tudo Eu vou tentar vir com essa bazuca e vamos tentar vender direto com a bazuca Eu acho que eu vou entrar lá, não vai entrar lá Mas eu vou tentar e de T9 está vendendo essa soja aqui Galera, olha lá, 211 toneladas, está o melhor preço possível Eu comentei que não ia gravar dois vídeos em sequência galera Mas eu vou fazer pelo menos aqui a introdução do vídeo E depois quando eu voltar e enfim tiver um tempinho Eu faço em off o restante da venda Eu não sei se eu vou vender, dar um corte com vocês, vendo tudo e volto depois Ou vou fazer todas as viagens aceleradas com vocês Eu não sei se isso vai dar certo, cara Porque é muita viagem galera, é muita viagem A gente está com 2 milhões e 800 mil Se for eu só com a Scania Só com a Scania não, só com o Volvo vender São 28 viagens Mas eu acho que eu vou ganhar vá Porque tem acelerado para vocês Porque tem algumas viagens que eu tenho que buscar lá no trator Então eu vou tentar colocar a Scania para vender automaticamente Ou o Volvo para vender automaticamente E eu vou com outro caminhão que sobrar no caso Buscando nos outros tratores Eu acho Eu acho que eu não vou entrar lá Acho que não vai dar boa, cara Eu só vou Vai, abre esse portão aí Eu só vou, como diz os antigos Achar a Sarna para me coçar, cara Porque essa bazucona não vai entrar lá É galera, não vai entrar Não vai dar nem altura Então o que eu vou fazer? Eu vou contornar aqui, ó Olha aí Olha aí Olha aí eu fazendo besteira Eu vou contornar aqui E deixar para o caminhão Simplesmente só vir Abastece ela aqui E, né Carrega nela E já vende Porque ali eu não vou conseguir entrar, não E a gente tem que tomar cuidado também Onde anda aqui, cara Acho que eu vou deixar ela aqui Nesse pátio aqui Nesse estacionamento aqui Que daí não interfere o funcionário Vender automaticamente, né Beleza Deixa aqui por enquanto Deixa eu, qual que eu vou colocar Para vender automaticamente, cara Eu acho que eu vou colocar o voo Bom, vamos lá Deixa eu colocar aqui, ó As informações na tela de novo E Vou ver FH16 Vamos criar uma tarefa para ele Modfollowing Não, entregar Carregar e entregar, ó É isso aqui que eu quero Eu entrei para ver o nome aqui A cooperativa agrícola E eu perdi Perdi tudo que eu estava fazendo, cara Vamos voltar de novo, então Carregar e entregar Vamos pegar Cadê? Aqui, ó Do Faro 800 Vamos voltar por aqui Entregar aqui, ó Na cooperativa agrícola Ciclo ativado, claro Então é isso aí Só que Só que Por que que ele não me dá a opção de Tá, agora deu Aqui, ó Soja Beleza E é isso aí Carregar e entregar Beleza Iniciar tarefa Vamos ver o que que ele vai Carreta da Scania Carreta da Scania aqui Será que engata? Ah, não engata Mas Quando nós puxar com um caminhão só Ou comprar outra carreta dessa aqui Mas enfim, não Vamos vender Como tem que ser aqui Vamos fazer igual eu falei, galera Vamos vender esse caminhão Volta na bazuca Enche Carrega de novo E vamos fazer assim Por enquanto Não bati, tá bom Só pra gente ver Pra vocês terem mais ou menos A noção de quantos mil a gente vai ganhar, galera Que vão ser 20 Pela minhas contas 28 viagens Ou mais Eu não vou contar Depois eu faço É As contas mais ou menos De quanto dá por caminhão E daí a gente vai Sobre Depois divide pelo número de viagens, né Daí a gente vai descobrir quantas viagens foi Mas eu quero vender tudo hoje Vamos ver Tá vendendo 180 mil Cara, um vagão Já deu 170 mil Praticamente Um vagão, galera Uma carreta Quanto que não vai dar Por viagem completa 300 Deixa eu ver aqui Vai dar 370 mil 370 mil e 61 Alguma coisa assim, né Vamos ver É, exato 370 mil E lá vai pedradinha E daí tinha o dinheiro Que a gente já tinha No banco, né Caramba, velho É muito dinheiro Vamos ver aqui Nas finanças 376 mil Galera, eu vou até tirar uma print Aqui É uma print Não Tirar uma foto Com o celular Que depois eu pego No celular mais rápido Aqui, ó Vai, tira foto Nossa, o celular ativou O flash Pra que ativar o flash, velho Beleza Foto tirada 376 mil Por viagem Depois a gente vai pegar Tipo, sei lá Exemplo Vai dar uns 9 milhões Isso daí Mais até Eu acho Quase 10 milhões De dinheiro Vai dar esse coisa aí Essas vendas Aí a gente divide Por 376 Ali A gente vai saber certinho Quantas viagens Deu daí Mas olha aí, ó Pegando da maior Bazucona Colocando no Volvo Cara, que show, velho Top, galera Top tratorzão E é isso aí Bom, galera Como eu falei Eu ia fazer só a introdução Do vídeo aqui com vocês Até me alonguei demais É... Agora Eu vou até salvar o jogo aqui Beleza Jogo salvo E, galera Eu vou fazer um vídeo acelerado Não save, na verdade Vamos ver como que vai ficar Se ficar legal Eu deixo acelerado pra vocês Se não Eu não deixo Mas, galera É isso Eu volto com vocês Daqui a pouquinho Beleza? Eu ia falar que ia finalizar o vídeo por aqui Não Depois eu volto E finalizo o vídeo com vocês Vamos ver Quanto de dinheiro vai dar Toda essa brincadeira Uma pena que não deu Pro funcionário Vim aqui e vender, né Por conta Bom, se bem que eu poderia gravar Uma rota do Curse Play, né Será? Será que eu gravo Uma rota do Curse Play, galera? Ou eu mesmo vendo isso daqui? Acho que, galera O Curse Play Eu não vou mexer por agora Eu mesmo vou fazer Esse serviço aí Porque eu acho que o Curse Play Não vai entender as duas carretas Eu acho que pra ele Seria bom Uma única carreta Daí seria Melhor Bom, mas enfim, galera Eu vou sair daqui E vou ver O que for melhor pra mim Se configurar o Curse Play Vai ser mais rápido Ou eu mesmo vender Vai ser mais rápido Uma coisa 28 viagens, cara A gente tá do ladinho Ali pertinho Vai rapidinho Fearless 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não abre a curva Daí bate Mas enfim Não dá nada Galera, estamos finalizando aqui Se eu não me engano Eu tenho mais uma bazuca Para ir buscar Só um pouquinho Uma bazuca Acho que 60 mil litros Mas velho No tanto que a gente vendeu Uma bazuca a mais Uma bazuca a menos Não vai fazer diferença Galera Olha isso Seis milhões e meio Vai bater Sete milhões Cara De reais Ali, né No caso assim Tá em reais Porque a gente mudou a conversão Para reais Mas na verdade É dólar Ali, né Euro Se fosse mudar Para reais Mesmo Ia ser um valor Muito Até depois Vou mudar Depois eu vou mudar Só para ver Quantos milhões A gente tem Galera Depois de muitas viagens Porém Nosso silo Está vazio Agora é só Vendendo ali O que está no Volvo E acaba Vai bater Sete milhões Facinho E assim O Curse Play Eu posso usar Talvez para outras opções Outras funções Talvez Porque agora a gente vai mexer Com os animais Com animais Eu sei que ele precisa Tipo cortar a gama Virar a gama Essas coisas aí É legal Com o Curse Play Mas por enquanto Galera Enfim Vamos lá Já que o funcionário Não foi Vamos a gente Então para a última venda Aqui Então quando eu tiver Um tempo De dizer Tenho bastante vídeo Para a galera Gravado Já está certinho Gravado Tudo beleza Aí sim Aí eu pego Não Agora eu vou estudar Um pouquinho Do Curse Play Aqui Ver como é que ele funciona E tudo mais Eu instalei aqui Fiz as rotas Tudo certinho No que eu ia salvar A rota Ele salvava Como compactação De silo Então Mas é coisa assim É de aprendizado Eu tenho que aprender A configurar ele certinho Para daí Dar certo Mas Galera Vendido Muita soja É Eu estou ali Com 6 milhões E pouquinho Mas não é o valor real Porque Eu que tenho Empréstimo Então deu mais de 10 milhões É De lucro Isso daí Deu bastante coisa Lembrando também O meu jogo Está no modo Fácil Então a cultura Tem um valor Extra Desde o início Dessa série Está no fácil Porque a única coisa Que muda É o seguinte Eu tenho que plantar Igual Eu tenho que fertilizar Igual Eu tenho que fazer as coisas Igual O que muda É que assim Como é uma série Que eu tenho meu trabalho Não vivo do YouTube Eu tenho meu trabalho É bem que eu gostaria Mas não tem condição De viver do YouTube Menos o que eu ganho Não dá para viver do YouTube Com esse valor Então eu não tenho muito tempo Para trazer para vocês Então desde o início Essa série está no fácil Mas o que muda é Se eu tenho que fazer 3 safras Eu faço em duas Basicamente É isso Essa que é a dificuldade Do jogo Você tem que colher o dobro Enfim Ele só valoriza O negócio da venda De resto É igual Beleza Vendido Vamos abrir aqui As estatísticas 10 milhões Cara Deixa eu só fazer Uma pontinha rápida Aqui 27 viagens Do Volvo Aqui galera 27 viagens É o que foi Para estar pegando E vendendo Tudo Mas é isso galera Agora A gente tem Muito dinheiro Para gastar Temos muitas coisas Para ser feitas Maquinários A ser comprado Mas isso galera Vai ficar Para o próximo episódio Vai ficar Os maquinários Aqui bagunçados Ainda pelo campo Mas galera No próximo episódio Vamos estar Vendo as próximas terras Para a gente comprar Vamos ver o que Que precisa Para os nossos animais Ser alimentados Vamos trabalhar agora Com isso Beleza galera Vamos dar um tempo Aqui nas Nas lavouras Dar um tempo Nos plantios Eu não sei Se eu compro Outros maquinários Ou uso Esses maquinários Que eu já tenho Não sei Vamos ver Mais para frente Como que vai ser Mas é isso galera Vendemos tudo Ganhamos Muito dinheiro Agora sim A gente basicamente Atingiu o ápice Da série Rumo ao sucesso É isso aí Agora vamos só Se divertir De brincar Com outras coisas Vamos se divertir Brincar com animais Mas então É isso aí galera Eu vou finalizando Esse episódio Por aqui Se você gostou Deixe o like No vídeo Compartilhe O que dá demais Graçando o canal Caso não for inscrito Se inscreva Então é isso aí galera Até a próxima